Cê botou batom vermelho pra me atrair Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atraveçou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Prazes prontas, vou lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Isso é amor Amor, amor Só pode ser amor Amor, amor Você é meu amor Amor, amor Quero fazer amor 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 Vestiu uma calça apertada pra me seduzir Atravessou a cidade pra me encontrar Pagou a conta daquele bar Você me enviou um poema de amor Com corações, beijinhos, desenhos de um casal Que lindo Você conhece todas as canções Frases prontas, frases prontas, frases prontas, frases prontas, vão lhe convencer Milagre mais seus olhos quando a música tocou Eu Isso é amor Amor, amor Só pode ser amor 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 Você é meu amor 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 Quero fazer amor 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 Viva o nosso amor 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 Legenda Adriana Zanotto